Que bom te ver aqui! Seja bem-vindo! Se é a primeira vez que você assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, se inscreva! Compartilha com outras pessoas. Vamos fazer essas mensagens chegar até o maior número de pessoas, para que a gente possa abençoá-las também. E estamos continuando aqui com a leitura do nosso livro Paixão pela Sua Presença. Se você ainda não acompanhou, vai nos vídeos anteriores, que eles estão todos aí no YouTube. E esse livro Paixão pela Sua Presença, nós já estamos praticamente no final, é esse aqui. E esse capítulo, ele fala de algo muito especial. Então, é um momento muito importante da leitura desse livro. Inclusive, eu creio que não vou conseguir terminar esse capítulo hoje, eu devo continuar amanhã ou talvez nos outros dias também, porque ele fala da promessa do Pai. E aí eu começo lendo já alguns trechos, que diz assim, nunca seremos abençoados com algo em que não acreditamos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que quando nós confessamos, entregamos a nossa vida para Jesus como nosso Senhor e Salvador, acreditamos, nós seremos salvos, ou seja, nós teremos a bênção de Deus. E aí ele continua dizendo aqui sobre a promessa do Pai. Que promessa é essa que nós nos referimos, que o autor se refere aqui no livro. E aí eu leio Atos 1, Atos capítulo 1, versículos de 4 a 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Deus deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse foi um diálogo que Jesus teve com os seus discípulos um pouco antes da partida dele. Então ele estava dizendo para eles, né? Ele estava dizendo aos seus discípulos para eles não irem a lugar nenhum. Nem para orar, nem para fundar igrejas, nem para cumprir os seus chamados, até que eles recebessem a promessa do Pai. Que era, como as suas próprias palavras diziam, o poder do Espírito Santo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que havia uma imersão no Espírito Santo, que eles ainda não tinham. Mesmo acreditando na sua ressurreição, os seus fiéis seguidores ligados divinamente. Mesmo assim, eles ainda não tinham o poder do Espírito Santo para que eles pudessem levar a obra de Jesus adiante. Isso nos prova que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Quando nós somos batizados nas águas, quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós estamos sim crendo em Jesus e no poder de Deus. Mas isso não quer dizer que necessariamente a gente já esteja cheios do poder do Espírito Santo. Entende? E o autor continua dizendo o seguinte, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o fato de que receber o batismo do Espírito Santo não era uma sugestão, opção ou recomendação de Jesus, mas sim uma ordem. E aí eu faço uma pausa antes de continuar a leitura aqui, porque eu acho que esse assunto é um tanto polêmico. Eu venho estudando bastante sobre as escrituras e eu percebo que em doutrinas diferentes, as pessoas têm um entendimento diferente a respeito desse batismo no Espírito Santo. E aí antes de concluir, eu quero dizer pra você o seguinte, eu ainda estou lendo e estudando a respeito. Eu tenho já algumas conclusões e algumas ideias formadas a respeito desse assunto, mas eu quero dizer que aqui as palavras que eu vou dizer são palavras baseadas no autor deste livro, John Bevere, que é o autor do livro Paixão pela Sua Presença. Então, isso tudo que nós vamos ler aqui é baseado no ponto de vista dele, claro, embasado nas escrituras. Tanto é que eu vou diversas vezes aqui citar passagens da Bíblia que ele coloca aqui. Então, ele também não tirou essa informação do nada. Ele está totalmente embasado nas escrituras. Porém, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu busco o conhecimento, mais eu percebo que a Bíblia, ela depende da interpretação do homem. Sim, ela é uma revelação de Deus. Porém, existem má interpretação. Existe má interpretação da Bíblia em alguns momentos, em algumas doutrinas. Portanto, eu tenho tido muito cuidado ao falar da Bíblia, ao falar dessas passagens e ao interpretá-las. Então, eu quero deixar para você também, aqui, aberto a comentários. Eu quero que você participe. Que você também, como cristão, como cristã, dê a sua opinião. No final desse vídeo, escreva, faça um comentário. Vamos conversar a respeito deste assunto. O que você acha sobre o batismo no Espírito Santo? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse é o trecho que está lá em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E aí, eu faço uma interpretação aqui, baseada também no que o autor diz, né? Em todo esse livro, porque é claro que aqui, esse capítulo que eu estou lendo, ele tem 15 páginas, mais ou menos. E eu estou resumindo, bem resumido aqui, em duas, três páginas, para que a gente possa conversar a respeito. E o que diz aqui, é que na verdade ali, haviam mais de 500 judeus devotos, que vinham de todas as partes da nação. E eles estavam ali, aguardando a chegada da ressurreição de Jesus. E ali, eles ficaram muito impressionados com esse momento aqui do Pentecostes, porque quando o autor diz aqui, né? Quando ele cita a passagem de Atos 2, 1, 4, ele fala a respeito das línguas, que cada pessoa pessoa falava, mas que todos entendiam em seus idiomas. Então, é mais ou menos assim. Imagina que a gente tivesse reunido ali umas 500 pessoas num lugar e que tivessem pessoas de diversos países. Então, americanos, alemães, franceses, italianos, espanhóis, brasileiros, enfim, de vários outros países. E que cada um entendesse o que estava sendo dito em seu próprio idioma, mesmo que todos não estivessem falando em todos os idiomas, entende? Então, cada pessoa estava entendendo a palavra de Deus no seu próprio idioma. E é isso que cita aqui em Atos 2, 1, 4. E aí, mais pra frente, eu vou, baseado aqui no que o escritor diz, ele explica que existem várias formas de falar em línguas diferentes. Essa é uma das formas que é falar para o público, na língua em que a pessoa, a língua da nação, o que chamamos de língua mãe, né? Então, a pessoa entende na própria língua dela. E aí, o que eu mais gostei de ouvir aqui, é que o autor dá um ênfase, dizendo que a promessa é para todos. E aí, voltando ao dia de Pentecostes, ele diz, havia judeus de todas as nações do planeta visitando Jerusalém para essa festa de Pentecostes, que era uma festa muito famosa na época. Quando a cidade ouviu barulho do vento impetuoso, multidões foram para o lugar onde os discípulos estavam. Esses visitantes foram chocados ao ver discípulos incultos falando das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Assombrados exclamaram, o que significa isso? Então, é mais ou menos o que eu disse anteriormente, né? Pessoas que aparentemente não sabiam nada da palavra de Deus, não conheciam as escrituras, mas que de repente começavam a falar e a ensinar nas próprias línguas deles. E aí, Pedro se aproveitou do espanto deles e se levantou para pregar a respeito de Jesus a todos os presentes. Ao final da sua mensagem disse, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Está isso em Atos capítulo 2, versículos de 32 a 33. Essa é uma das partes que eu mais gosto. Aliás, eu adoro o Pedro, né? Pedro, ele é incrível. Eu me identifico muito com a figura do Pedro. Note que ele disse que a promessa do Espírito Santo era algo que eles podiam ver e ouvir. O coração da multidão reunida se constrangeu e eles perguntaram o que deviam fazer. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ai, é de arrepiar, né? Isso está em Atos capítulo 2, versículos 38 a 39. Preste bastante atenção. A promessa que eles viram e ouviram é para todos os que ainda estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Exatamente o que esses discípulos receberam no aposento superior foi prometido a todos os que chamam pelo nome do Senhor. Isso inclui eu e você. Uau! Eu quero só fazer um parêntese no momento em que o autor diz que os discípulos receberam no aposento superior. O que ele quer dizer com isso? E aí a promessa do Pai, que lhes foi ordenado receber, sem que eles soubessem, aconteceria dez dias após a ascensão de Jesus. E é interessante notar que ele apareceu para 500 irmãos, depois de haver ressuscitado dentre os mortos. Isso você pode encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, que diz sobre Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. Mas apenas 120 estavam no aposento superior dez dias após a sua partida. Acredito convictamente, isso é a palavra do autor e eu concordei muito com ele aqui. Ele diz que a maioria dessas 500 pessoas ficou esperando pela promessa. Mas enquanto o tempo passava, muitos foram embora, por causa da impaciência, dúvida, descrença e outras razões. Até que sobrou somente uma fração delas. Mas, infelizmente, praticamente quatro em cada cinco não fez como Jesus ordenara. Aqueles que ficaram estavam de comum acordo e haviam abandonado seus próprios planos. Eles levaram a sério o que Jesus havia ordenado e não inventaram desculpas. Acredito firmemente que eles tinham decidido ficar o tempo que fosse preciso, simplesmente porque o mestre assim havia ordenado, com a permanência somente daqueles que levaram a sério a sua ordem. Então ele está dizendo ali que haviam 500 pessoas. Só que só uma pequena fração dessas pessoas ficaram esperando, conforme Jesus havia dito. Muitos foram embora porque não acreditaram, porque não tinham uma firme convicção. Mas uma fração de cento e poucos homens permaneceram ali, firmes, fiéis até o final. E eles receberam a recompensa, que foi receber Jesus, a ressurreição de Jesus ali, o poder do Espírito Santo. Gente, eu chego ao final aqui desse trecho que eu separei, mas não finalizo esse capítulo, A Promessa do Pai, ele ainda continua amanhã porque tem muita coisa a ser dita aqui. E a gente vai entrar agora especificamente, no próximo vídeo, eu vou entrar na parte onde ele fala mais especificamente sobre os dons do Espírito Santo, que eu acho ainda que é algo bastante polêmico e que nós precisamos ainda meditar muito a respeito. Então eu espero você no próximo vídeo, onde terá a parte 2 desse vídeo aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho